A cada 5 minutos, eu e o meu amigo Manjiro vamos evoluir como heróis no Minecraft. Saindo dos heróis mais fracos e chegando até os heróis mais fortes de todo o universo. É, galera, esse desafio aqui tá incrível, então você tem que assistir ele até o final. Meu parceiro Manjiro Sano, eu quero te perguntar se você tá pronto pro desafio de hoje, cara. Paramente, eu nasci pronto já, mano. E falando nisso, é a primeira vez você aqui no canal, né? Seja bem-vindo, meu aliado. Valeu, mano. É a primeira vez aqui, tô muito feliz, tá ligado? Ah, eu também tô muito, muito feliz com a sua presença, galera. Pra quem não sabe, o Manjiro aí, mano, ele é meu parceiro. Cara, ele é o dono da Animes Quaze, ele é o dono de todas as addons que tem no canal. O dono não é eu, não, mano. O dono é você, meu parceiro. Eu não sou dono, não, mano. Eu desisti dessa vida. Ele não quer mais ser addon maker, galera. Ele quer ser youtuber. E é por isso que eu vou chamar ele pro primeiro desafio. E é um desafio muito da hora aqui no canal e eu quero perguntar pra você se você já sabe como vai funcionar, cara. Sei, sei, sei como é que funciona. Relaxa. Então, pra quem não sabe, explica aí, explica aí, então, Manjiro. Aqui, ó, a gente vai escolher, tipo assim, ó, que tem cada porta de cada cor. E aqui, nesse rejeitor, vai sair uma cor aleatória. E com a cor aleatória que nós pegamos, vai pegar os moldes que estão aqui dentro dessas portas e um PVP. Praticamente isso, galera. O Manjiro já resolveu aqui, ele explicou. Cada uma dessas portas tem um herói sendo mais da hora e mais poderoso que o outro. E no final, meu mano Manjiro, quem fazer mais pontos é o grande vencedor do nosso PVP, meu rei. Será que eu levo essa daqui, mano? Cara, não sei. Vamos ver. Ô, meu mano Manjiro, já que você falou que quer ganhar, mano, vamos ver se o seu PVP tá em dia? Vamos tirar um PVPzinho aqui sem modo, só pra ver quem vai ser o primeiro? Aqui eu já perdi, tá? Você acha que você já perdeu? Já, mano. Então vai, ó. Eu tô nerfado. Vai, um, dois, três. Ah, Lennon, como assim você tá nerfado, mano? Quem tá nerfado sou eu. Não, mano, eu tô nerfado demais no PVP, mano. Não tá não, mano. Você tá participando dos guerras aí, de uma futa, treinando PVP, cara. Eu não gosto daquele cara, não. Eu não gosto daquele cara, não. Você não gosta, não, velho? Quem tá nerfado sou eu, mano. Eu não jogo tão bem sem speed, você acredita? Opa. Eu sei disso. Eu tô ligado já que seu modo de PVP é só com speed. É, então. Mas aqui dá pra dar. Acho que eu te acertei mais do que você me acertou, mano. Foi. Ai, uuuh. Beleza, então Manjiro, vou ser o primeiro, né? Não contou ponto. Só vai contar ponto quando a gente tiver algum herói. Mas eu vou conseguir pegar minha primeira porta e, no caso, vai minha cor vermelha. Nossa, peguei roxo, mano. Lilás. Vai, pega essa cor. Cranco pra mim. Vermelho. Caraca, mano. Vou, você é tudo. Não, não, não troca não, mano. Aqui é certo pelo certo. Sem trocar, meu rei. Valeu aí, ó. Você fez, né? Aham. No meu tem... Cara, tem um herói legal, mano. Olha aqui, ó. Eu sou o homem de... Caraca. Olha isso aqui, Manjiro. Se liga, se liga. Calma aí. Olha aqui, ó, quando ele coloca a armadura, ó. Você viu? Caraca, que bonita essa animação, mano. Aham, e eu tenho Jarvis aqui que eu consigo mudar os ataques, ó. Calma aí. Ali na minha tela mostra os ataques. E eu não sei mudar os ataques muito bem. Mas é isso, Manjiro. É isso. O que você quer mostrar aí? Aqui, ó, mano. Peguei a Capitão Marvel. Nossa. Olha que lindo. Nossa, olha que linda, galera. Pô, eu acho que o Manjiro vai ganhar essa, ainda mais porque eu tô sem vida. Ih, olha o voo aqui do Homem de Ferro, mano. Que voo irado. Manjiro, eu tô sem vida e eu vou resolver esse problema, tá bom? Aham. Meu mano, Manjiro, minha vida já está pronta. Eu espero que a sua esteja também. Eu aprendi a trocar de poderes e tá valendo, mano. Ó, ó, ó. Eita, frela. Dá dano? Calma aí. Não, você não me acertou, não. Beleza. Então, eu vou tentar te sugar o míssil. Ô, que da hora, mano. O seu Homem de Ferro, cara. Calma aí. É, me deu um coração. Não, meio coração. Eu perdi dois até agora. Também tô, tô bem. Ih, eu acho que acabou a bateria do meu Jarvis, mano. Eita, eu acho que acabou a bateria do meu Jarvis. Então, eu vou ter que... Na porrada. Nossa, na porrada que você é forte, mano. Sai fora. Ah, você é muito forte. Você é muito forte. Não, eu acho que não vai dar pra mim, não. Você é muito forte. Tá, frelau o Capitão Marvel, galera. Ai. Boa. Nossa. Revei. Boa, Manjiro. Você nunca joga essa lado? Nunca joguei a Adonja Herói. Caraca, começou bem, galera. Até agora, porque o placar tá 1x0 pro meu parceiro Manjiro. Deixa eu só pegar aqui meus fãs, né? Porque, meu Deus, Manjiro, tá pegando fogo tudo. Tá pegando fogo, bicho! Meu mano, Manjiro, como tá 1x0 pra você, você pode ir aí, que chegou a hora de evoluir. Ou você vai ficar mais forte, ou você vai ficar mais fraco. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que eu vou ficar mais fraco, dependendo da cor. Você acha? Eu tenho, tipo, uma superstição, tá ligado? Pra mim, como assim, minhas cores favoritas é branco e preto. Então, pra mim, as cores mais fortes pra mim tem que ser o branco ou o preto. Ah, então você gosta das cores do Santos, mano. Você é santista, né, cara? Eu não sou santista. Aí, ó, branco. Beleza, eu vou pegar, então, o preto agora. Ah, eu peguei o amarelo. Eu sou muito ruim com cor, cara. Mas eu gosto da cor amarela. Eu quero ver qual herói vai ter aqui na amarelo. Eu acho que eu ganhei, dependendo do que você pegou. O que você pegou? Eu peguei algo legal. Eu peguei algo muito legal. Ou eu peguei o Capitão Pátria, mano? Ó. Ixi, quem será que é mais forte? Vamos ver isso agora, né? Cara, eu acho que... Não sei, mas você deve ter uma regeneração muito forte, né, cara? Eu não tô regém. Você não tem regém? Até se você correr? Não, nem quando eu correr não tem regém. Bom, boa sorte aí pra você, Magiro. Tá valendo o nosso PVP aí. E já vou tentar usar aqui a visão de calor. Será que dá dano? Calma. Eita. Nossa senhora. Você foi derrotado? Não, eu tô aqui, ó. Cadê? Trajou você. Eita a preula. E na porrada? Toma, toma. Na porrada. Você é forte. Eu tô regém. Quando você me bate, eu ganho regém. Nossa, você é muito forte. Eu acho que não vai dar pra mim, não. Mesmo combando muito. Nossa. Nossa. Quanto de vida você tá? Olha, olha esse combo, Magiro. Uma barra. Meu Deus. Caraca, velho. Pô, o Capitão Pátria é muito forte, galera. Porque ele tem um speed muito alto e é muito bom pra combar. Pode falar, né? Com speed, o pai é aperfeiçoado, mano. É. Eu já imaginava isso daí. Meu medo é você pegar speed. Uou, galera. Isso está 1x1 agora. Meu mano, Magiro. Tem 1, 2, 3, 4. 4 portas. Ou seja, ou eu vou virar o jogo ou você vai ganhar esse round. O que você acha que vai acontecer? Eu confio no meu potencial. Você confia? Sabe no que eu confio, meu mano, Magiro? No seu like, galera. Se você tá achando esse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. E, Magiro, eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta no próximo round, mano. Então, ó. Cuidado aí que eu quero ver a sua resposta porque agora é a minha vez de pegar a cor azul do Homem-Aranha, cara. Beleza. Ô, mano, eu desisto. Não, eu desisto, cara, eu desisto. Vai, Magiro. Verde. Cara, se você pegasse também o azul ia ficar meio magoado, ó. Pelo menos você tá aqui desse lado. Deixa eu ver o meu herói. Eu gosto de ver... Uh, o que você pegou? Pegou dos meus heróis favoritos. Pegou dos meus heróis favoritos. Ô, tem Flash? Interessante porque eu peguei o Deadpool, cara. Cara, qual será que é mais forte? O Deadpool ou o Flash? Eu acho que... Difícil, hein, mano? Cara, eu já ouvi falar que o Deadpool derrotou o multiverso inteiro. É, ele derrotou o universo Marvel. Eu li essa HQ, inclusive, mano. Ela é muito boa. Ele derrotou até os criadores, tá ligado, amor? É, no final... Mano, galera, pra quem não quer saber da história do Deadpool, procura no YouTube Deadpool vs Universo Marvel, que tem resumidamente toda a HQ. É uma HQ muito boa e eu recomendo muito vocês ficarem sabendo dessas histórias. Mas, assim, o que eu quero saber agora é se eu vou fazer dois pontos ou se eu vou perder esse ponto, Magiro. Quando você falar já vai tá valendo. Você é o Flash? Pode ser, então. Um, dois, três... Ih, valendo. Se eu colocou a máscara, eu tenho medo. Toma tiro. Toma tiro. Ai, ô, o Flash não me dá dano, cara. Eu tenho a regeneração muito alta. Então, toma. Olha esses cortes aqui do Deadpool. Ô, mas é muito lindo. Caraca. É isso, mano. Ô, é muito difícil jogar contra o Flash, velho. É muito difícil jogar contra o Flash. É muito bom jogar com o Flash. É um dos meus heróis favoritos, você acredita? Cara, eu acredito. Todo mundo gosta do Flash. Não tem como não gostar dele, né? Mas não tem como derrotar o Deadpool, eu acho, hein? É sério. Meu Deus, eu tô quase morrendo. Eu tô quase morrendo. E nada de vida, cara. Eu acho que não tem como derrotar o Deadpool, deixa eu ver. Eu vou morrer. Você vai morrer? Sério? Toma. Tô com três corações. Três corações. Nossa, mas é muito difícil lutar contra o Flash, velho. Calma. Ih, toma. É, galera. O Deadpool, mano, ele mostrou que ele é o mais bravo. A gente poderia depois fazer a luta do Deadpool e do Wolverine. O que você acha, Mangino? Eu aceito, mano. Eu de Wolverine e você de Deadpool. Esse poder deu dano. Por que você não foi ele na luta? Eu não sabia como é que ativava. Ó, ativa aí. Eu não sei como é que ativa. Eu só chifitei e ele foi. Eu chifitei e aperte o botão direito, que você solta acho que outros poderes, ó. Deixa eu ver. Toma. Ó, toma, toma, toma. Deixa eu ver. Eu tô segurando, ó. Não tá indo nada. Ixi, o Mangino não sabe usar o poder. Dropa aí, deixa eu tentar usar. Ali. Tá, eu vou aprender, ó. Vou mostrar todas as minhas habilidades como Flash. E eu acho que... Cara, nem sei como você fez isso também, não, mano. Eu acho que tem que... Ah, tem que acumular! Tem que acumular a velocidade. Aí depois você consegue soltar o poder, cara. Entendeu ali que vai passando as marchas quando você vai correndo? Ah, tipo na série lá, que ele fica correndo e pega um raio na mão e lança. É, então é isso mesmo, ó. Que nem aqui agora, eu tô na marcha 2. Aí já já eu vou chegar na marcha 3. Provavelmente em alguma dessas marchas, eu vou tá ganhando esse item. Ah lá, viu? É, só apertar shift quando você pega a marcha 3. Pô, Mangino, você poderia ter ganhado então, cara. Eu não sei usar os poderes do Flash. Ainda tem que ter sido treinado. Ah, mas não tem problema não. Galera, tá 2x1 pra mim. Chegamos aqui na última rodada. Ou eu vou vencer, ou você vai empatar. Ah, e eu quero pegar um herói bom. Aliás, Crazy, qual era a pergunta que eu queria me fazer mesmo? Ah, é verdade, né? Eu ia perguntar pra você e pra quem tá assistindo, qual é o seu herói favorito, Mangino? Fala aí. Tipo assim, depende. Tirando bem, 10 é o Flash. Ah, é o Flash. Mano, o meu herói favorito, ele é uma incógnita, tá, galera? Vocês nunca vão adivinhar. Mas comenta aí o herói favorito de vocês, porque o meu é um segredo, Mangino. Pega aí só a cor azul. Azul. Chuta. Azul do Homem-Aranha, cara. Deixa eu ver. Oh! Eu peguei o herói que eu queria, hein, Mangino? O que que você pegou? Meu Deus. Eu acho que essa daqui eu ganhei, hein? Nossa, é sério que quando eu pego o Homem-Aranha, mano, você pega o nosso Superman, cara. Mas se liga nesse lançador de teia. Deixa eu ver. Nossa, eu não sou tão bom soltando teia, não. Ah, caraca! É que nem mod. Olha, eu consigo mudar aqui, ó, o lançador de teia aqui, ó. Tipo, caraca, que da hora, Mangino. Caraca. Deixa eu ver uma coisa. Mano, massa, 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 massa. Gostei. Olha, olha. Você aprende até da Mortal, você viu? Eu vi, eu tô vendo aqui. Moleque, eu tô pronto pro nosso PVP, velho. Seu Homem-Aranha deve ser muito incrível, mano. Vai, valendo, né? Eu não sei se é mais incrível do que o seu Superman, né? Eu acho que eu vou tomar uma tapa. Eu não sei os nossos poderes. Eu não sei os nossos poderes. Tem a de raio. Nossa. Eu não sei os nossos poderes. Toma, toma, toma. Dá dano essa teia? Dá. Beleza, cadê você? Ih, eu vou tentar te prender. Nossa, o Superman é muito forte. Eu tô na F5, tá? Nossa, o Superman é muito forte, moleque. Mano, se eu ganhar do Superman sendo o Homem-Aranha, eu vou falar que eu sou o melhor Homem-Aranha do mundo. Eu não consigo dar os poderes. Eu não consigo dar os poderes. Ai. Nossa, eu prendi nós dois. Ah, ele patou. Pô, eu quero fazer um teste. O Deadpool não tomava dano. Será que o Superman, que é, tipo, muito da hora, muito forte, ele dá dano no Deadpool? Vamos fazer esse teste? Será, mano? Vamos lá. Bate aí, bate aí. Mano, dá dano. Eu acho que o Superman ganha do Deadpool, hein, mano? Ganha, ganha. Caraca. Mas assim, Manjiro, eu tô com dois pontos e você tá com dois pontos, correto? Aham. Então, ou seja, não tem vencedor. Mano, que Adam linda, não. Às vezes eu parei aqui pra ficar impressionado, mas que Adam linda. Então não tem vencedor, certo? Uhum. Ó, vamos fazer assim. Coloca todos os heróis que você pegou aqui e o PVP final a gente vai com algum herói que tá aqui na roleta. Sabe o que eu queria ir, na real? Com quem? Deadpool vs Wolverine. Mano, pode ser. Então coloca só o Deadpool e o Wolverine ali, ó. Coloca só o Wolverine ali e eu coloco só o Deadpool. Coloquei. Vai, vamos lá, então. É você que vai primeiro, né? Pode ir, pode ir. Você ganha esse round. Chegou o Wolverine. Wolverine, você gosta mais do Wolverine ou do Deadpool? Ah, mano, Deadpool tá ligado, né? Ah, mas eu acho que o Deadpool ganha, hein, mano. Eu acho, não sei. Vamos testar? Vamos. Vai, tá valendo, então. Vai, toma. Não dá dano? Não. Não? Não. Então fica na espadada, então. Beleza? Caraca, eu não tô te acertando. Nossa. Manji. Nossa, que dano. O Wolverine ganha. O Wolverine ganha. Meu Deus. Quantas vidas você ficou? Ah, uma. Você tirou uma barra e dois quatrocentos e meio. Caraca, então o Wolverine é mais forte do que o Deadpool, galera. Cara, eu não sei se o Wolverine realmente é mais forte que o Deadpool. Aí eu vou deixar pra vocês comentar. Você acha que ele é mais forte? Eu acho que o Deadpool deveria ser mais forte. É. Na minha opinião. Eu também acho, mas... Galera, no primeiro desafio do Manjiro, meus parabéns, cara. Você me derrotou, mano. Eu tô treinando, você tá vendo, mano? Ai, de... Ainda não tô 100%. Pô, falando nisso, eu quero fazer outra batalha. Vamos fazer outra batalha? Capitão Marvel ou Capitão Pátria ou até mesmo o Superman. Coloca aí, vamos ver. Coloquei. Agora eu tô ansioso, mano. Agora eu tô ansioso. Mesmo você já ver seu desafio, eu peguei o Superman. Eita, que eu não queria jogar o Superman. Eu acho que eu vou saber jogar o Superman. Vamos ver se vem o meu favorito aqui entre os três. Que? Pegou? Você quer o Capitão Pátria? Pega ele, então. É, eu quero o Capitão Pátria. Eu acho que o Superman é mais forte, hein, mano. Será? Eu jogu com o Capitão Pátria, eu acho que o Superman é mais forte, hein. É verdade. O Superman é mais forte que o Capitão Pátria. Eu já é comprovado isso. Então, vamos então? Ó, eu sei jogar com o Superman. Eu não sei jogar com o Superman. Eu sei jogar com o Superman. Então, vai, ó. Um, dois, três. Valendo. Visão de calor. Eita. Mano, sendo bem sincero, eu só não enxergo. Mas isso daqui, eu acho que... Eu também, mano. É bom a gente ficar fazendo isso, né? O rapaz já tá indo de vez. Sopro. Vamos ver na mão. Eee! Agora, palma sônica. Será que vai dar muito dano na palma sônica? Será que isso aqui quebra gelo? Não quebra gelo, mas atravessa. Eu quebro, eu quebro gelo aqui com você sair. Calma aí. Tá bom. Será que não dá pra quebrar esse gelo, mano? Aí, quebrou, quebrou. Vamos na porrada, então, Capitão Padrão. Vamos na porrada. Eu acho que o Superman... Ah, o Superman vem se na porrada. Você tira dois corações, meu, mano. Meu Deus. Então, aqui eu já perdi. Aqui eu já perdi, já foi uma barra e pouco. É, o Superman, ele é... Não tem como. Não tem como, galera. Ele é o herói mais forte de todos. Bom, mas foi esse o desafio. O Mangiro gostou porque ele ganhou. Eu perdi, mas eu também gostei porque essa adora é incrível. E é isso. Deixa o like, comenta pro próximo vídeo. E é nóis!